Bem-vindos ao canal Hinos Inesquecíveis De joelhos aos pés deste santo altar Se encontram os noivos a pedirem Tua benção Ó Deus, imploramos o Teu favor Para o jovem casal Que pelo amor se unirá Em cumprir este santo mandamento Que nos destina a deleite Nesta vida aqui Ó Deus, abençoe este novo lar Para que possam viverem Para Te honrar e Te servir O par de alianças brilhando É Símbolo de pureza E verdadeira união A senda E o futuro irão trilhar Mas não podem seguir Sem a Tua proteção Vem cumprir Este santo mandamento Que nos destina a deleite Nesta vida aqui Ó Deus, abençoe este novo lar Para que possam viverem Para Te honrar e Te servir Vem cumprir este novo lar Aquele que confia no Senhor É como um monte de cião que não se abala Aquele que confia no Senhor É como um monte de cião que não se abala Aquele que confia no Senhor É como um monte de cião que não se abala Aquele que confia no Senhor é como um monte de cião que não se abala Deus lembrou-se do seu povo No Egito em servidão Deus lembrou-se do seu povo No Egito em servidão Para uma canaã Os tirou com forte mão Aquele que confia no Senhor É como um monte de cião que não se abala Aquele que confia no Senhor É como um monte de cião que não se abala Aquele que confia no Senhor É como um monte de cião que não se abala Aquele que confia no Senhor É como um monte de cião que não se abala Se Deus é por mim Quem me condenará Quem de Cristo Jesus Pode me separar Não importa se aqui Alguém o desprezo me dá Porque se Deus é por mim Quem me condenará Os prazeres do mundo Tudo já desprezei Entregando minha vida A Jesus o meu Rei Não importa se aqui Alguém teme falar Porque se Deus é por mim Quem me condenará Quando aqui o cristão Injuriado é Por causa da justiça Mas guardando a fé Será recompensado No céu quando um dia chegar Porque se Deus é por nós Quem nos condenará 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 Quero acordar orando ao meu fiel Senhor Pra combater as hostes do triste tentador Teremos neste mundo tristezas e aflições Mas a vitória temos, estando em oração Quero acordar cantando, louvor ao meu Jesus Anunciando ao mundo, o seu amor e luz Eu quero ser também, um grande mensageiro Para levar ao mundo, as novas do Evangelho Aonde quer que seja, que Cristo me mandar Seja aqui no Brasil ou mesmo no estrangeiro Eu quero ser de Cristo, um grande mensageiro Na jornada para o céu O caminho estreito é Na jornada para o céu O caminho estreito é Foi Jesus quem palminhou Eu mesmo o ensinou O caminho que trilhamos pela fé Na jornada para o céu Há mistérios a seguir Há mistérios a seguir Na jornada para o céu Há mistérios a seguir Mas glorioso é o fim Foi Jesus quem disse assim O caminho que nos mostra o porvir O caminho para o céu O caminho para o céu Muitos não podem brilhar Porque pra seguir Jesus Precisar domar a cruz Cada dia a si mesmo se negar Cada dia a si mesmo se negar Confiando em Deus Deus caminharei Por este mundo Quero brilhar Qual uma luz Na escuridade Viagem longa Mas eu não posso pasmar Meu descanso neste mundo não está Confiando em Deus Logo estarei Lá em Sião Confiando em Deus Tomando a cruz De cada dia Na rocha Na rocha eterna Os meus pés Se firmarão Sei que o mundo É um Próceloso mar Em Jesus O meu bateu Seguro está Confiando em Deus Confiando em Deus Logo estarei Lá em Sião 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 Confiando em Deus Confiando em Deus Logo estarei Lá em Sião Confiando em Deus Logo estarei Lá em Sião U Pix flavour No porto de Sião Em breve hei de ancorar Vim dando aqui o labor Jesus me deixa entrar Por fim eu vou viver Vem junto ao meu Senhor Feliz em meu eterno lar Ó terra de prazer Em Ti eu vou cantar O eterno e perenal Lobor Porque eu vou cantar Em Ti esquecerei Tristezas e pesar Feliz com o meu Salvador Em Ti descobrirei Em cantos sem igual Em Ti contemplarei Um rio de cristal Em Ti não há mais dor Nem peregrinação És minha pátria paternal Em Ti esquecerei Em Ti esquecerei Tristezas e pesar Feliz com o meu Salvador Em meu eterno lar Não há separação Nem choro e nem ar Ali se ouvirão De Deus que eu vou cantar De Deus que a eterna voz Ali me zoará Em Deus que a eterna voz Em Ti esquecerei Em Ti esquecerei Tristezas e pesar Feliz com o meu Salvador Em Ti esquecerei Oh cidade ao combate Vem por Cristo pelejar Vem que o dia já declina Vem com pressa trabalhar Pelos montes ebalados A tua voz se faça ouvir E os que dormem no pecado Mande a voz de Cristo ouvir Trabalhar Trabalhar enquanto é dia E os que dormem no pecado Eis a ordem do Senhor E os que dormem no pecado Onde a voz de Cristo ouvir Se com lágrimas semejamos Esta semente do bem Esta semente do bem E os que dormem no pecado Onde a voz de Cristo ouvir Quando vejo a aurora despontando A estrela que estabeleceu A estrela da água A estrela da água reloziv Vejo então Que o autor da natureza Tudo brilhou Tudo fez com o saber Deus deu ao dia o sol para presidir Para a noite Deus reservou o luar As estrelas que embelezam firmamento Foram criadas pelas mãos de Jeová Tão bonito surge o sol atrás dos montes O negro da noite vai se dissipando E os pássaros cantando alegremente Louvando a Deus, o bondoso Criador Deus deu ao dia o sol para presidir Para a noite Deus reservou o luar As estrelas que embelezam firmamento Foram criadas pelas mãos de Jeová Mas o sol quando faz o seu percurso No ocaso logo vai se ocultar E a noite outra vez cai sobre o mundo E os homens do labor vão descansar Deus deu ao dia o sol para presidir Para a noite Deus reservou o luar Tais estrelas que embelezam firmamento Foram criadas pelas mãos de Jeová E as estrelas que embelezam firmamento Entre as flores que existem neste vale Só há uma preferida para mim É a rosa de Sarão E a rosa de Sarão preciosa Jesus Cristo o princípio e o fim Que dos vales mais formoso Ele é o lírico Seu perfume mais suave que o jasmin Seu odor formoseia minha vida Jesus Cristo o princípio e o fim Já no céu também existem muitas flores Mas nenhuma a Jesus pode igualar E sem Ele este mundo não tem brilho Sem Jesus é uma noite sem luar E dos vales mais formoso Ele é o lírico Seu perfume mais suave que o jasmin Seu odor formoseia minha vida Jesus Cristo o princípio e o fim Vem meu amigo Cristo te chama Para salvar-te Ele te ama Quer dar-te abrigo O meu sumo bem Serás bem-aventurado Por ele guiado A mansão do além Serás bem-aventurado Por ele guiado A mansão do além Vem 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 Ô amigo Vem E uma manhã raiará, para ti também. Em teus caminhos, de trevas coberto, Olha pra Cristo, o mundo certo, O que precisar, ele pode dar, Te dar a felicidade, na eternidade irás descansar. Te dar a felicidade, na eternidade irás descansar. Vem, vem, ó amigo, vem, E uma manhã raiará, para ti também. Não era a noite, quando estava o meu Jesus, Pregando numa cruz, padecendo em meu lugar. Seu sofrer, começando no jardim, Prosseguiu até o fim, sem a luta recupar. Perseguiram e prenderam, maltrataram meu Jesus, Obrigaram caminhar, carregando uma cruz. Era grande o sofrer, ele sem se maldizer, Mas de tudo o culpado era eu. Uma coroa de espinhos, suportou, Mas não se apobardou, E sozinho vá lutar. Suas mãos e pés, grandes cravos, Transpassaram, em um lado lhe curaram, Que Senhor considerar. Neste mundo foi traído, E venderam meu Jesus, Como assim estava escrito, Foi maldito numa cruz. Foi tão grande seu penar, Que o sol não quis brilhar, Mas de tudo o culpado era eu. Resoluto nunca reclamou da sorte, Conseguiu vencer a morte, O inferno suplantou. Pois é voltado, Pois é voltado, Pra cumprir a profecia, Vindo o terceiro dia, Meu Jesus ressuscitou. Glória a Deus, O Seu Filho, Que em os mortos ressuscitou, A eterna exceção, A um homem garantir, Outra vez Ele virá, Para nos arrebatar, Que vivemos junto a Ele, Lá nos céus. Que vivemos junto a Ele, Lá nos céus. Que vivemos junto a Ele, Lá nos céus.